Eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa só entra produto da mais altíssima qualidade. É claro que eu estou falando dos produtos Cooper. E sabe o que é mais legal? Eles entregam tudo fresquinho com o serviço domiciliar Cooper. Você pode receber os produtos Cooper todos os dias na porta da sua casa. É só escolher que eles levam até você o melhor leite pasteurizado da região. O queijo Minas fresquinho, manteiga de verdade que derrete no pão, além de outras tantas delícias que há mais de 85 anos a Cooper faz com muito carinho, especialmente para você. Faça seu cadastro no serviço domiciliar Cooper, reúna toda a família e receba a qualidade dos produtos Cooper para começar o dia sempre em boa companhia. Ligue agora mesmo para 2139-2230 e receba os produtos fresquinhos da Cooper na sua casa. Eu já recebi meu leite pasteurizado, agora só falta você.